Olá gente, Jones Artes hoje vai voltar no canal para fazer um vídeo. É isso aqui onde tenho mostrando, fazendo um reparador de pontas, onde teve muitas polêmicas sobre o óleo e quais materiais necessários que vamos usar. Então eu resolvi fazer um novo para poder explicar melhor. O nome do óleo eu vou deixar na descrição, é esse aqui, é o Diplopilenol Cricon. Esse é o óleo para o reparador de pontas. A essência, essa aqui é a Evas Finas. A essência você pede o seu gosto lá no vendedor e ele vai lhe mostrar várias fragrâncias. Então essa aqui é a Evas Finas, foi a que eu optei, a que eu vou fazer o vídeo. E lá vende tanto de 100 gramas, 100 ml, como 100, 500. Esse daqui é de 500. Eu como faço para revender, eu peguei um de 500. Lá mesmo a gente encontra os potinhos na casa de um de vende essências, diversas fragrâncias você encontra lá. E aqui os potinhos que eu achei por esse, as tampinhas, tudo é separado, a gente compra. Tanto você pode fazer para uso e também pode fazer para revender. E vende as etiquetas também. As etiquetas são essas aqui. A gente também pode estar mandando fazer, imprimir. Essa aqui foi uma colega que fez, minha, fez. Ela tem uma na house e fez para mim. As etiquetas eu não comprei. E aqui são os potinhos para 500 ml e eu acredito que vai chegar uns 15 potinhos. E as etiquetas já foram coladas. Aqui ela é adesiva. A gente manda imprimir na house e tem que só descartar aqui. Aqui é um papel adesivo, onde a gente faz a etiqueta. Descarta aqui o papelzinho e cola. E aqui agora eu só encher um óleo e botar para venda. Aqui eu tenho 10 mieles de essência para a quantidade de 500 ml do óleo de propilenogrico. Então eu vou deixar na descrição lá esse óleo, se fica mais fácil de vocês acharem. Aqui eu nem vou usar as 10 mieles para não ficar muito... Porque a essência pura ela tem um cheiro bem forte. Só vou botar mais ou menos umas 8 mieles. E aqui como aqui ficou mais fácil já no vaso a gente pode só... Balançar bastante. Pronto, aqui agora o trabalho é só de encher todos os vasinhos. Esse vasinho aqui ele tem 30 mieles. E ao menos vamos fazendo com todos eles. Vai? E aqui deu... 500 ml. Deu 14 potinhos. Aí aqui agora se a gente for fazer para a venda a gente calcula quando a gente gastou para poder revender o potinho. E o Johnny Zaste vai ficando pelo aqui. Eu vou deixar lá na descrição o nome do óleo. E a essência que eu usei para esse. Mas a essência você pode escolher a sua fragrância. Essa que eu usei foi a Evas Finas. E até o próximo vídeo com o Johnny Zaste. Então, a essência você pode escolher a minha cabeça. E aí E aí E aí E aí